Há pessoas que estão ali para corromper os indivíduos, os agentes públicos. Todos fazem, ou que é algo comum, ou que é algo corriqueiro. Onde começa a corrupção? Aqui, por exemplo, começou na nossa edição, de uma forma leve, mas não menos corrupta. Quando deslocamos frases do seu sentido real, ou imagens, podemos construir ou destruir a imagem de alguém. Convidamos três especialistas para falar sobre o assunto. O cientista político André Miller, o psicólogo Antônio Gurgel e o historiador Alípio Pinheiro. Nossa intenção é entender a raiz, os comportamentos e as consequências da corrupção. E sempre vai ser uma ação que lesa a sociedade, porque a corrupção é burlar o acordo coletivo. Há um acordo coletivo de ação de todas as partes para que todos se beneficiem. Quando se burla esse acordo coletivo, está se praticando corrupção. A corrupção é uma coisa simples. É um furar de fila, é um pedido de favor, é um passo na frente, é um... Estou chegando a cinco minutos, meu filho me atrasou para isso, deu tal hora, vou desviar o caminho na contramão e assim por diante. Chega até a trocar preço de mercadoria e supermercado para poder pagar menos. É a diferença de centavos. Então, esse jeitinho brasileiro, olha só, esses pequenos crimes de corrupção, que é cultural, ele passou a ser batizado e chamado de jeitinho brasileiro. Ou seja, somos tão corruptos que até para não construirmos provas contra nós mesmos, rebatizamos a corrupção e recorremos a ela sem dores na consciência. Vivemos imersos em escândalos, sanguessugas, lava-jato, mensalões, petrolões, carne podre, satiagarra. A política brasileira, o mundo dos esportes, o nosso cotidiano, é repleto de pequenas e grandes ações de corrupção, que podem nos tomar de indignação ou não. Mas por que ficamos parados diante das corrupções? A cultura mesmo a gente pode usar para aquilo que se cultiva, para aquilo que se cultua, se a gente for fazer até um jogo de palavras. Então, faz sentido dizer que na cultura do brasileiro, a corrupção, por exemplo, é algo muito presente, é algo que se cultiva. A gente tem o exemplo até daquela famosa lei de Gerson, que é algo muito inerente, muito característico do brasileiro. A questão de tirar vantagem, mesmo que isso signifique tirar vantagem sobre outras pessoas. Isso não é uma justificativa, de fato, mas é um... no sentido de que não justifica a corrupção em si. Mas nos explica o fator histórico de que isso não é algo que vem de ontem, por exemplo, é algo que já se cultua há um tempo na nossa sociedade. Fruto da nossa herança ibérica, trazida pelas caravelas de Dom João VI e sua corte ao colonizar o Monte Pascual, Próximo dia 22, comemoramos 517 anos que o brasileiro vive o que o grego Platão chamou de o mito da caverna. Nós estamos dentro de uma caverna, de costa para a saída e olhando para a parede, e tudo que passa lá atrás reflete na parede. Então, o que reflete na parede, então, seria a televisão. A gente entende o que a televisão fala. A gente entende o que as redes sociais falam. Só isso. Nada mais. A gente está muito distante de a gente ter um entendimento do que acontece. 24 dos 81 senadores respondem a algum tipo de ação. 150 dos 513 deputados federais também respondem a alguma ação na justiça. Cansado, o povo criou 10 medidas contra a corrupção, incluindo torná-la crime hediondo, da mesma natureza que o assassinato e o estupro. No entanto, o projeto segue engavetado na mesa do presidente, que também responde a acusações de corrupção. Por muito tempo, fazendo uma analogia com o desenvolvimento individual, mas a nossa sociedade por muito tempo foi infantilóide ou infantil no sentido de não estar atenta a algumas realidades políticas. É como se nós estivéssemos entrando, alguns e outros saindo, da adolescência, em que estamos revoltados, somos todos donos da razão, todos temos a solução mágica, o posicionamento e não queremos ouvir. A sociedade hoje nunca vai ter grande participação política porque não foi educada para isso. Então temos que pensar na educação das próximas gerações para ver se nós teremos uma sociedade melhor daqui a 50 anos. A inabilidade política de um grupo não soube esconder o esquema de troca de favores e corrupção estatizada. Não temos provas, mas temos convicção de que a corrupção, mínima que seja, é o que torna o nosso futuro enquanto sociedade um papelão moído.